Hoje eu vim contar pra vocês os maiores perrengues e problemas que eu já passei em shows, gravações, etc. Tem história engraçada, história mais triste. Minha história é tão triste que eu tava contando a história pra um carroceiro. Quando eu terminei de contar a história eu olhei e o cavalo tava chorando. O cavalo! Vamos voltar, né? A primeira história que eu vou contar foi lá da época do Spey, onde eu aprendi, ou de certa forma, intensifiquei a tocar violão, né? Porque a minha mãe botou obrigatório no curso. Meu pai tocava e eu não queria ir, eu falei, não, vou ir pro curso lá no Spey só pra agradar meu pai. Era um curso católico, assim, da igreja católica, mantido por o irmão Pedro, um amigo meu até hoje, senhorzinho, coisa mais querida, muito gente boa. E aí, na época que tinha o Spey, eu fui lá, os cursos eram de graça, a minha mãe me matriculou força, né? E aí, a gente de seis em seis meses, mais ou menos, na verdade tinha uma, acho que três meses, em três meses tinha uma apresentação, que era a nossa prova de violão, né? A turma foi dividida em vários grupos, né? Professor Ederson, aí o abraço. Aí, eu fui, meu grupo foi se apresentar e aí eu não gostava de cantar, né? Eu só tava ali por tocar. E aí, um colega falou assim, não, deixa comigo que eu canto. Acho que era uma música do Papas da Língua, e nós éramos cinco. E aí, era lotado de gente, assim, um auditório. Na hora de entrar, assim, o vocalista não entrou. E aí, a gente aqui tocando, e aí ele, acho que ele alegou depois que o pedestal tava muito longe, que ele não conseguiu alcançar, assim. E eu sei que aí, no momento, foi todo mundo olhando assim. E aí, um colega falou assim, não, vamos voltar, vamos começar a música de novo. Mas, você sabe que não dá pra gente, se a gente começa uma música, a gente tem que ir até o fim. Não dá pra desistir, porque fica muito... E eu falei, não, nós vamos... E nós lá, um monte de gente olhando e nós discutindo, né? Uma baixinha, né? Eu falei, não, não, vamos voltar, né? Vamos seguir. E aí, o que salvou foi o Ederson lá, porque ele tinha o microfone sem fio, e aí ele cantou toda a música pra nós. Ah, mas eu passei uma vergonha, uma vergonha. Eu lembro que eu cheguei em casa, assim, de cara, assim, eu assim, vou... Não vou mais no curso. Me encerrei no quarto, chorei muito, assim, eu... Era menor, eu sempre fui envergonhado, sempre fui envergonhado. E aí, eu chorei, chorei. E aí, a minha mãe pegou e falou assim, não, tu vai pro curso, você fala, não, não vou, não quero mais, porque fui obrigado pra ir pro Me Botas, agora, passar vergonha lá? E aí, passei... Aí, ela falou assim, não, se tu desistir agora, tu nunca vai perseverar na vida. Se tu começou, tu vai ter que ir até o final agora, né? Vai ter que ir até o fim do curso. E aí, eu, bom, resolvi seguir, né? Vou seguir, então, no curso. Segui, e aí, depois, mais de seis meses, teve uma outra apresentação, né? Aí, já era, o grupo já dividiu em três. Era eu, o Maurício, e outro, né? Que aí, esses nomes a gente não fala. Aí, a gente... Eu, o Maurício, mesma coisa, não cantava. O Maurício também não. E o outro membro do grupo, né? Pegou e... Não, eu canto, não tem problema. Só que aí, começou a faltar os ensaios. Toda semana, ele não aparecia, né? Não aparecia. E chegou o dia da apresentação, A gente devia tocar, pra ser sincero, Engenheiros. Chegou no dia da apresentação, O colega apareceu, falou, Não, não se preocupe, que eu canto, Eu sei cantar, e tal. Bah, nos tirou um peso, assim, da consciência. Aí, começou a apresentação, E nós aqui, ó, Fazendo o solinho, né? O instrumental. No meio do instrumental, Dessa introdução, Ele começou a ler a música. Tipo assim, Ele, ele não sabia cantar, Ele não conhecia a música. Ele simplesmente leu, tipo, Tal, 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 tal. E aí, nós olhamos, assim, Bah, meu Deus, de novo. Não acredito. De novo. Aí, daquele dia ali, Que eu passei, Outra vergonha, Mas estava acostumado, Eu decidi, assim, não. Agora eu vou cantar, assim. Eu posso não ter uma boa voz, Mas eu não vou passar a dificuldade, Por causa de outros, Que ficam nervosos, Então, eu vou pegar a minha voz, E vou cantar. Uma banda, Que era do meu primo, Do Feliz. Aí, a gente tocou na Feira do Livro. Esse é um perrengue também. E aí, a gente tocou, Tocamos no dia de noite. Bah, foi tudo, Tudo perfeito, assim. No outro dia, né? A gente fez o show, Gostaram do show, Pediram pra gente voltar. No outro dia, a gente voltou, E tal. Era setlist com Engenheiro do Apaí, Legião Urbana, Barão Vermelho, Cazuza. Aí, a gente tocando, assim, Começamos a tocar, né? Tocamos, tocamos. Daqui a pouco, Arrebentou uma corda minha. E aí, eu... Tá, né? Fui ali pro camarim, Ali, rapidinho, Ali, troquei a corda, E o show seguiu, né? Aí, voltei, assim, E tal. Daqui a pouco, O som começou a falhar. Na Feira do Livro, E aí, eu... Bah, aí eu... Bah, falei ali pro Feliz, Feliz, Não, acho que é a bateria. Eu tenho uma bateria no bolso, Tinha, sei lá como, Que é uma pilha, né? Que sai daqui. Aí, peguei a pilha, Botei ali, Troquei a pilha, A coisa começou a funcionar, De novo, E eu, tá, Tranquilo. E eu, aqui, assim, A gente deu dez minutos depois, Arrebentou outra corda. Outra corda. Aí, eu toquei o show inteiro, Sem aquela corda, Depois, Deixa eu me lembrar, Um outro perrengue. Teve também, Que eu toquei no Moto Encontro, Né? Com a banda Vancouver, Na época. Eu tava lá no... Nem conhecia a banda. Eu tava lá vendo o show, Era vendo os argentinos tocar, Sexta-feira, Era meia-noite, Uma hora. E aí, Eu tava lá vendo o show, Aí chegou um cara, Assim, O Vitor. Aí falou pra mim, Ah, tu toca guitarra, né? Aí eu falei, Eu não toco. Aí ele falou, Ah, não, É que a minha banda vai tocar agora, Domingo, E a gente, O guitarrista saiu, E o baixista, Teve que viajar, E a gente vai encerrar o Moto Encontro, Só que a gente não tem como tocar. Né? E aí, Quer tocar na banda? E eu assim, Não quero, Bora. Mas era sexta-feira, De madrugada, E era pra tocar domingo, Com os caras que eu nunca tinha visto na vida, Não conhecia. No outro dia, Eu lembro que eu tinha até prova, Colégio Estadual, A gente tá sempre recuperando matéria. E aí, Eu fui lá pegar, E fazia a prova, Vindo as músicas, Só que o problema, É que as músicas, Totalmente diferentes do meu estilo. Não conhecia as músicas. Não conhecia mesmo. Fui até o Estadual, Lá, O colégio, Escutando a música, Tentando decorar assim, A gente ensaiou, Ensaiou. Chegamos no dia, Na apresentação, A gente tinha, 20 minutos deixou, Só que a gente tinha, Uma hora pra tocar. Então a gente, E aí, Eu tentei, Bola as situações, E os guris assim, Bah, O que que vão fazer e tal, Não sei o que. Aí eu falei, Não, Deixa comigo aí, Na hora a gente se vira. Né? O maior espírito rock é horror, Foi o maior moto encontro do estado naquele ano. Tava lotado assim, Milhares, Milhares, Muitas pessoas. E aí eu, Não, Mas fomos indo. Aí no meio das músicas, Eu fui tocando algumas músicas, Eu cantei algumas músicas, Tipo, How Sejas, Aí chamei, Aí comecei a chamar o pessoal, O Feliz, Esse que era da banda antiga, Lembra que eu toquei, Que era moto encontro, Ele tava lá apresentando, Aí eu falei, Deixa eu tocar uma música aí, Me diz qual que é, Do Charlie Brown, Aí a gente tocou uma do Charlie Brown, Ele cantou assim, Mas não muito improviso assim, Aí a gente assim, Sem sete, Aí eu comecei, Ah, Vou tocar Nirvana e tal, Aí chamei, Não lembro quem eu chamei pra tocar, Alguém pra cantar assim, E aí a pessoa não sabia, E nós se viramos, Que a gente lembra, Vinte minutos do show, Mas tinha que tocar uma hora, E aí o cara que eu chamei pra tocar, Não sabia tocar aquela música do Nirvana, Mas aí deu o microfone pra um cara da plateia, E aí eu passei, né, Tocando o baterista ali, E aí o cara da plateia, Cantou muito bem, Tinha super afinado, Sabia tudo, Perfeito, Tinha todo mundo na loucura assim, Aí no final do set, Final do, Aí eu tinha feito uma sessão instrumental, Onde eu tocava ICDC, Red Hot, Black Sabbath, Como acabou o show assim, Bah, Aqueles aplausos, Um monte de gente assim, E aí nisso, Me chamaram ali da plateia, Falou, Patron, Diz que ia convidar o nosso amigo pra tocar, Pra cantar, E eu assim, Bah, É mesmo, Já tinha anunciado o fim do show, Só que a gente fez tanta loucura naquele show, A gente chamou um, Eu cantei umas músicas assim, Tipo, Que vinha na cabeça, A gente, Foi, Tudo assim, Foi o máximo do, E tudo deu certo, Até aquele momento, Né, E aí, A gente chamou ele pra tocar, E aí o, O baterista falou, Bah, Eu não conheço a música, Era Dani Califórnio, Do Red Hot, E aí eu falei, Cara, Mete aí qualquer coisa, Só que ele meteu um, É muito pesado, Ah, Importante que não tinha baixo, Né, Na banda, Era só eu na guitarra, Tinha um vocalista, E, A bateria, E aí a gente foi, Começamos a tocar, E ele não sabia a letra, Ele, Aí ele começou a rolar, E aí, Eu sei que aí, Bah, Na hora que, Ah, Meu Deus, Caiu assim, Trança, Não sei dizer, E aí eu até, Eu lembro que eu pisei no, No efeito errado, Aí, Até eu toquei, Consegui tocar uma hora, No improviso, Assim, Acertando os pedais, Efeitos, Tudo, Tudo certinho, Mas naquele momento ali, Tudo, Tudo desandou, Os efeitos foram errados, Assim, E, Quando eu olhei, Já metade do público, Já tinha de uma hora, Mas, Aí a gente estragou, O final, É que pelo menos, No cassino, Quando a gente tocava na banda, Não tivemos, Graças a Deus, Nenhum problema, Porque aí a maturidade, Vai nos ajudando, E a gente depois, É tanto levar, Assim, Que a gente, Bora, Aprende, E é isso, Espero que tenham gostado do vídeo, Comentem aí se vocês gostaram ou não, Porque esse tipo de vídeo aqui no YouTube, Não gravo muito, Eu geralmente faço uma missa por mês, Que vai meu próximo agora, Entrando que vem, Uma missa por mês, Todo dia sete, E aí eu não sei se vocês gostam do vídeo, Contando, Se você não gostam, Então, Se você não gostam, Se você não gostam, Porque aí a gente já tem uma noção, Que não importa, Porque você tem duas pessoas vivendo, Um, Um, Mas é isso, É que as pessoas estão vendo, Não tem, Existem pessoas que estão vendo, Mas é que as pessoas realmente gostam, Acho que vale a pena, Se eu gostar, Não avisa, Não consigo fazer, Não faço, E é isso, Não vejo a base, E é isso, Eu acho que...